Mais um vídeo! Que demais! Então, já se inscreve no canal com o sininho, deixe seu like que ajuda muito, mas muito aqui o canal, e me segue no meu Instagram. Lá, além dos memes que vai fazer você rir, vai fazer você se divertir, você pode usar as minhas fotos pra poder acabar com os insetos na sua casa. É dois em um. Você se diverte e usa a minha foto como inseticida. Então me segue aí. É o primeiro link da descrição. É só você clicar, meu querido. Que viadão bonito, hein? Bom, pessoal, a gente enxerga que a gente está vivendo em um mundo bizarro a gente consegue ver isso quando pessoas, principalmente pessoas importantes, tomam atitudes que são inacreditáveis. Você vê agora, a cantora Ana Paula Valadão pode ser condenada porque ela disse que Deus criou o homem e a mulher. Olha o tamanho do absurdo! Olha só aonde nós chegamos! Uma pessoa ser condenada por falar que Deus criou o ser humano. Tudo bem que pelos defeitos de fabricação, a gente até podia falar que era um produto da Electrolux. Você vê, o homem não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. A mulher veio com vazamento, sangra sete dias e não morre. Mas mesmo assim, nós somos uma criação divina, uma criação de Deus. Ou seja, mesmo a gente com os nossos defeitos, nós somos um milagre. Mas agora, a pessoa ser condenada por falar isso? Não, olha a sua matéria pra não dizer que eu tô mentindo. Olha só isso! Cantora gospel Ana Paula Valadão pode ser condenada criminalmente por dizer que Deus criou o homem e a mulher. Discurso de ódio. Olha só, hein? Agora é discurso de ódio você falar da criação de Deus. Aí fica a pergunta. Se é discurso de ódio você falar da criação de Deus, o que seria a negação da criação de Deus? Fica a pergunta aí, né? Porque daqui a pouco vai ser proibido a gente ter fé, né? Comenta aí o que você achou dessa mais nova piada da internet. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. E agora você vai ver como responder uma pergunta idiota mostrando pra pessoa que ela fez uma pergunta totalmente idiota. Então, se você conhece um idiota, chama ele pra ele poder ficar por dentro. Olha só a pergunta do jornalista gênio. Ele perguntou para a deputada Bia Kis se ela tem algum motivo pra ela desconfiar do sistema de votação aqui no Brasil. Não, não tem motivo não, meu querido. Não tem nenhum motivo pra desconfiar. Só não tem a materialização do voto. Algumas pessoas já conseguiram burlar o sistema de segurança da urna. Os políticos que querem que continue nesse sistema normalmente tem uma ficha quilométrica de corrupção. Mas não tem motivo nenhum pra desconfiar. Por favor, não desconfie e fique totalmente tranquilo. Olha só, esse jornalista é o famoso corno ilusão de ótica. Ele pode até ter um chifre. Mas se falarem que ele não tem, ele acredita. É ingenuidade, né? Bom, vamos acreditar que é ingenuidade da pessoa. Vamos ver o vídeo? Fica até o final. Que no final que tem a resposta maravilhosa da Bia Kis. Então fica até o final. E também depois eu vou comentar mais. Então vamos lá, vamos ver o vídeo. Ah, se você não deixou o like, já deixa o like nesse vídeo. E compartilha pra poder engajar. Então agora sim, vamos lá. Graças a Deus. A senhora, eu ia até perguntar uma outra coisa de reforma. Mas a gente entrou nessa história do voto auditável. A senhora tem alguma razão pra desconfiar do sistema de voto? A senhora foi eleita. A senhora foi eleita com uma excelente margem. As forças políticas nas quais a senhora se inclui, teve uma vitória estrondosa nas últimas eleições. O presidente Bolsonaro, o presidente Bolsonaro teve uma vitória maiúscula. Vocês elegeram uma grande bancada, seu partido, que agora a senhora trocou do PRP, PSL, né? Mas sim, o PSL elegeu uma bancada maiúscula. A senhora tem realmente uma dúvida sobre a integridade do sistema? Vocês foram os beneficiados em 2018? Eu tenho dúvidas. E mais do que ter dúvidas, eu tenho o direito a ter dúvidas. Não, não, claro. Isso é um direito meu como eleitor. Inclusive porque, eu vou te dizer, eu comecei esse raciocínio e acabei não concluindo. Essa urna usada no Brasil, ela é uma urna de primeira geração. Ela foi rechaçada em vários países. Por exemplo, diz que o Brasil é o sistema mais avançado. Isso não é verdade. Quando a gente quer o voto auditável, isso é para tornar a urna, o sistema eleitoral, mais seguro. Lá atrás a Índia implantou um sistema como esse nosso, sem voto impresso. Em dois anos, eu acho, de eleição, a corte constitucional da Índia falou, não, isso é inconstitucional. Porque não permite que o eleitor veja o voto dele. Na Índia. Só na tela, mas ele não é pronto. Então, isso é inconstitucional. E a Índia, que tem quatro vezes o número de eleitores do Brasil, em um ano implementou o voto auditável. Na Alemanha, a corte constitucional alemã também julgou essa nossa urna inconstitucional. Porque ela não dá ao eleitor a segurança. Então, essa urna é inconstitucional, não é porque eu acho que houve fraude aqui ou ali. É porque se houver uma fraude, que eu acredito que possa acontecer em qualquer sistema, no papel, na urna, no celular, em qualquer sistema é possível haver fraude, esse nosso sistema não deixa rastro. Eu falo que ele é o crime perfeito, porque você não pode nem discutir se houve ou não fraude. Eu não vou bater boca com alguém ou discutir se teve fraude numa eleição, não teve. Muito simples. Eu não posso provar que houve fraude e o TSE não pode provar que não houve. E há um precedente, sim, é o caso do Brizola. Há um precedente. Lá foi provado. Provado. Mas pode se dizer... O desvio que eles estavam fazendo levaria à derrota do Brizola. Exatamente. Mas pode se arguir alguns. Ah, mas isso foi há muito tempo atrás. E o voto foi impresso também na época, né? Deixa eu dizer uma coisa. Mas deixa eu falar uma coisa. Tem a doutora Meredith, que fez uma pesquisadora de votos e tal. Ela fez um trabalho de doutorado dizendo o seguinte. Olha, não precisa parar de usar a urna eletrônica. Ela pode ser usada. Se você colocar o voto impresso, ela pode ser usada. Porque a urna eletrônica tal que a gente usa no Brasil, ela foi rechaçada no mundo inteiro. E aí, veio o voto impresso, não foi para retroceder. Foi para viabilizar o sistema eletrônico. É da segurança, né? E se eu digo para vocês que o Brasil é o único país do mundo que tem urna eletrônica sem voto impresso, isso não causa uma perplexidade, não? Será que não causa? A Argentina, aqui no Brasilzinho, tem uma urna de terceira geração. Já passou pela nossa, já desenvolveu. Eles têm um voto impresso, que tem um leitor de código de barras. Vai lendo ali na hora, já vai saindo o resultado. E permite a fiscalização, porque o voto foi materializado. Então, assim, existem muitas maneiras simples de você fazer essa auditoria. Agora, tem um detalhe, tá, Graciana? Você pergunta se você tem motivo para desconfiar? Tenho, sabe por quê? Porque eu converso com os auditores e os auditores falam nós conseguimos quebrar a segurança da urna. Olha... Menos os auditores do TSE. Os do TSE juram que você não tem como quebrar. Mas todos os auditores externos que participaram de testes no TSE... Nós temos, inclusive, o professor Diego Aranha, ele foi embora do Brasil, ele não aguentou a pressão. Várias vezes ele quebrou a segurança da urna, pediu ao TSE que colocasse o voto impresso e o TSE sempre tem uma justificativa para não pôr. É muita lição, é muita lição. Sabe, então eu tenho todos os motivos para desconfiar. Agora, eu não quero ficar entrando aqui em embate sobre fraude, porque o meu problema não é fraude. Meu problema é transparência. O que eu estou propondo é transparência. E aí eu pergunto, se você me fala, você tem motivo para desconfiar? Eu devolvo a pergunta para você e para todo mundo. Você tem problema com transparência? Transparência eleitoral? Mas é óbvio, né, cara? É óbvio que tem que ter alguma coisa para poder comprovar. Você vê, aqui no Brasil, tudo a gente tem que comprovar. Você pagou uma conta de luz? Você tem que guardar lá o comprovante para poder comprovar. Você pagou uma conta de água? Guardo comprovante para poder comprovar. Pagou IPTU? Guardo comprovante para poder comprovar. Você trocou de carro, comprou um carro? Você tem que ir lá no Detran para poder comprovar que mudou de dono e para poder fazer depois o imposto de renda para o quê? Para poder comprovar as coisas. Agora, quando a gente exerce o maior ato de cidadania, que é a gente lá votar e botar alguém para poder administrar o nosso dinheiro, aí eles não têm o compromisso de fazer a comprovação do nosso voto? Pelo amor de Deus, né? Eu até tenho cara de idiota, mas o meu limite vai até compras online. Depois disso, eu não sou tão idiota assim. Hoje, tudo nesse país tem que ser comprovado. Você vê, esses dias eu fui no prédio comercial aqui em Niterói, para poder subir no elevador, eu tive que dar minha carteira de identidade e meu CPF. E o cara ainda pegou minha carteira de identidade e ficou olhando. Carteira de identidade, minha cara. Carteira de identidade, minha cara. Carteira de identidade, minha cara. Aí eu até pensei, pelo amor de Deus, é o quê? Programa do ratinho? Tem que ter o quê? DNA para poder provar que meu pai comiu minha mãe e eu fui concebido? Isso para poder subir em um prédio. Aí agora, na hora de votar, o pessoal quer que a gente confie em uma máquina que já foi hackeada. Hoje, não tem mais como confiar. Hoje, as coisas estão tão sem confiança que o meu computador não tem confiança em mim. Esses dias, eu sentei no computador, fui mexer, pluguei um pendrive, ele falou, uma ameaça foi detectada. Eu acho que ele achou que era o Anderson do molejo, tentando introduzir alguma coisa sem ele permitir. Eu sei que eu tive que acalmar a minha máquina para poder usá-la. Com todo respeito, é claro. Eu sei do seguinte, hoje, no mínimo, para a gente poder ter uma votação segura, teria que ter uma materialização do voto, que seria o voto impresso, para se caso desse algum problema e tivesse que rever os votos, fizesse a comparação do voto impresso com os digitais. Esse, eu acho que é o mínimo para ser seguro hoje. É o mínimo, pelo menos é a minha opinião. Eu não sei essa opinião, mas para mim é o mínimo, para a gente ter uma eleição justa e segura aqui no Brasil. Para mim é o mínimo que teria que acontecer. Bom, comenta aí o que você acha. Você confia na urna eletrônica ou você só confiaria na urna eletrônica com voto impresso? Comenta aqui, que eu quero saber a sua opinião. Deixe o seu like, que é muito importante, que é o seu joinha, se você não deixou. E assista o vídeo anterior a esse, é só você clicar aqui, tem certeza que você vai gostar. Espero que tenha gostado o vídeo e a gente se vê... Aonde, meus queridos? A gente se vê no próximo vídeo, seu animal. A gente se vê no próximo vídeo.